Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, domingo, 7 da noite, tarde, depende do ponto de vista de onde você está morando. De qualquer forma, o título aqui é autoexplicativo, né? A gente tem aqui o Movimentos da Semana com parceria com a Warren, eles têm o link deles aqui embaixo na descrição, justamente para poder conhecer, especialmente até dia 30 de novembro, se não me engano, vai ali o Black Friday deles, onde você consegue receber o dobro do que você coloca, até 300 reais, se não me engano, e cada amigo indicado até o máximo de 10, você recebe ele 100 reais, algo do gênero, de qualquer forma, aqui embaixo, mais detalhes, além disso, eles têm, como sempre ali, o novo home broker, os fundos temáticos com travamento cambial e por aí vai. A gente não teve Movimentos da Semana, como vocês estão sabendo, quem acompanha o canal, de qualquer forma, sempre aquela passada básica, nesse momento bem deprimido, os preços, então a gente tem ali vários ativos descontados e a gente passa com base no fechamento do 19, do 11, sexta-feira, para ver o que a gente tem de mais interessante, várias opções aí. Está começando por Minerva, que abaixo dos 9 reais, volta aqui para a lista, fica muito interessante, maturação da empresa descrita ali no vídeo do terceiro trimestre de 2021, muito positiva. Burger King, tese alinhada para a retomada, ativo, voltou ali a ter um desconto mais agressivo no preço, depois daquela resposta mais agressiva do preço, que a gente teve vários agressivos aí, que a gente teve próximo do resultado, logo depois do resultado. A Moble, com recuo no preço novamente, também começa a trazer para valores mais escontados, acho que é mais para observar essa semana o que acontece, derretendo mais, chega muito próximo do valor mais baixo que eu paguei ali, se não me engano, 8, 9% de diferença nesse momento, para cima. Boa vista, quedas recentes aí deixam ativo muito atrativo, tese continua super alinhada, resultado vai ser analisado assim que possível, não correr para cima justamente porque vem um resultado bem alinhado. Ômega geração, com a tese alinhada com evolução no setor energético, direcionado ali para energia renovável, a gente teve aí alguns trimestres, especialmente por causa da parte de comercialização um pouco mais apertados, não vejo como problemático, desconto no preço não se justifica de forma alguma, a meu ver, acho que médio e longo prazo é um ativo bem positivo, muito afetado aí pelo pânico generalizado, Ocean Pact sem racional para queda forte do preço, a petróleo elevado estimula o setor, especialmente projetos no setor, então o que deve ajudar ela, dado que ela presta serviço, análise do terceiro trimestre já no canal, assim que saiu, justamente por esse receio todo que tem com ela. Modal Mais, ativo extremamente descontado também, a Seu Veste Caixa está aí aumentando posição, como comentado na análise do terceiro trimestre de 2021, que já está no canal, evolução da operação muito positiva ali nos triple digits, nos três dígitos de crescimento em várias áreas da operação, várias delas com múltiplo, múltiplo mesmo, 4.x vezes, 3.x vezes. Guararapes, bem posicionada para retomada, assim como o Burger King, vinculado ali ao varejo mais baixa renda, e aí, food service, Burger King, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, quem acompanha o canal pelo menos, preço extremamente descontado, outro ativo bem interessante, estou quase espirrando, Banco do Brasil, desculpem, Banco do Brasil, preço extremamente descontado, resultados vindo muito positivos, o que não descasa ali o preço desse ativo, comparativamente, especialmente com pré-pandemia, e os resultados não tem qualquer racional ali, está envolvido, multilaser, preço também descontado, a operação bem alinhada, talvez alguma pressão de curto prazo, com inflacionamento de matéria-prima, e um pouco de dificuldade de logística e transporte, especialmente no que tange em China, Brasil, mas não vejo como algo problemático, mas de longo prazo, a operação ali com um portfólio muito diversificado, ajuda bastante, assim que possível a análise no canal, Melnix, semana de pânico, mantendo os preços do ativo ali muito descontados, então assim, vocês vão ouvir descontado várias vezes aqui, porque é esse o ponto aqui do que eu estou falando, ótimo ativo para compor ali o portfólio de construção civil, zero preocupado com o setor como um todo, especialmente com a ação, a log, operação muito positiva, o preço descasado do potencial que ela tem em médio e longo prazo, especialmente estando vinculada com a possibilitação ali do last mile de entrega de e-commerce, fora de centros mais conhecidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, a grande parte da operação, ultrapar consideravelmente fora do preço, inúmeros rearranjos interessantes na operação, no portfólio da operação, venda de Oxiteno, venda de Astrofarm, e justamente no aguardo aí das compras de novas operações deles, reposicionando ali, recompondo o portfólio, que eu acho que vai ser o ponto interessante que vai trazer mais visibilidade para a operação. NeoGrid, derretida sem justificativa, bastante burburinho, papel com volume um pouco mais baixo, acaba sendo afetado por fluxo monetário, você tem um peso muito pequeno de alocação de capital pré-entravendido nos ativos, e você consegue fazer um empuxo, uma força muito mais relevante no que tange de afetar o preço, acabam se aproveitando desse tipo de situação de operação menos conhecida, um pouco menos negociada, a tese alinhada com o foco em cadeia de suprimento, que é bem positivo para esse momento. MRV, preço com derretida descasada do andamento da operação e do setor, assim como o Cirela, que tem esse mesmo efeito com um delta menos de desconto, justamente como sempre comentado, vinculada à faixa mais alta de renda, o que acaba possibilitando um repasse com mais facilidade do preço no ativo final, do custo no ativo final. E Fleury, para finalizar, com uma tese muito alinhada, o One Stop Shop de Saúde, não vejo qualquer racional para esse derretimento. Lembrando sempre o link da Warren aqui embaixo na descrição para ver a questão da Black Friday, aproveitem aí, se não me engano, até dia 30 do 11, então ainda dá um tempo aí, abertura de conta, home broker novo, fundo de games, contravação cambial, toda essa coisa bonita ali, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe que o meu óculos está basicamente sempre desconectado aqui do meu rosto. Valeu, galera! Até amanhã, live, de segunda às 8 da noite, como sempre, duas horas direto, conversando com vocês e tirando dúvidas. Valeu!